Ué, como assim? Até pelo Patif, agora não, não, não. Tá entendendo. Não mereceu, hein. Sorry, sorry, isso é muito foda, mas eu sou sua fama. Liga o nick do cara do outro time, brúcifer. Brúcifer? Bom nick, pessoal. Oi, querido. Adicionei isso aí, depois adicionei. Demorou, demorou, aceita todo mundo aqui sim. Eu também já vou adicionar aqui, eu sou o Golden. Tá, já vou aceitar agora, pra vocês não falar que eu tô dando miguel depois. Ó, o Edson, o Golden. E o Teles, é isso? Não. Ted. Ted, aceitei o Ted também. É isso aí, é nóis. É nóis. Valeu. Caramba, isso é muito pica, mano. Vai gravar essa aqui, ô? Opa, já tamo gravando. Nossa. Ah, é mesmo que perca, eu quero jogar no canal, hein. Ah, não, não. Só vai pro canal se ganhar, filho. Não tem essa mesmo que perca. Vai jogar então, hein. Vai, ô super skill, carrega nós aí. Não, não. Super skill não, velho. Não, aí o Batata tava indo bem até agora. Ele, o Patife entra e a internet dele buga. Não, não é minha internet, eu preciso de um HD novo, sabe. Não é internet, é a vida do cara que tá bugado. Não é. Aí Patife, hashtag manda o HD pro outro aí, hein. Ah, nego. Eu tô precisando do HD também. Defenda a localização das bombas. Vambora. A marmita. Ah, é só pra avisar todo mundo aqui é batata, tá? Mentira, eu sou... Mentira, eu sou... Eu carrego. Vai, vai, super skill, eu confio em você, moleque. Ele carrega. Eu sou Potentes Academy. Eu sou Potentes Academy. Potentes Academy, melhor... Melhor... Melhor escola que ninguém. Com certeza. Lógico, velho. Eu já roubei o bench do Patife logo na primeira, porque eu não tô nem aí. Não, pode roubar. Eu tô de caveirinha. Melhor caveira do Brasil. Sem suíte. O melhor caveira do Brasil é eu, velho. Pereskilo. Vamos ver a partir de hoje, vamos mudar meu nome pra super skill, gostei. Melhor skill do Brasil. Vocês não vão reforçar aqui mesmo, não? É isso aí, eu vou contar. Onde você quer, né? Boa, vamos reforçar aqui, vai. Ah, ninguém vem aqui, não. Patife, vou mudar meu nome pro super skill, velho. Boa, moleque, muda aí. Como é nada? Tô assim, todo dia na hora do almoço do Prampo, Patife, velho. Ô, Raizinho, mano. Mas aí tem que abrir no PC dos colegas também e deixar rodando lá pra eu ganhar um dinheirinho a mais, né? É, com certeza. Colaborar, né, pessoal? Eu já fiz isso, eu já fiz isso na vez. Pagar as contas, pagar as contas. Eu abro no meu telefone, da minha avó, da minha mãe, do meu tio e do meu pai. Boa, garoto. Olha lá, olha lá. Solta Ash! Solta Ash! Eu tô com medo de morrer aqui, velho. Ó, peraí, peraí, peraí. Tão chegando, tão chegando. Tem rapel aqui perto de mim. Pera, peraí. Silêncio. Numa esquerda. Onde eu pinguei. Quer me seguir no mesmo, Valky? Jesus, tô levando tiro não sei de onde. Socorro, 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 socorro. Tem doc? Não. Ah, vou ter que acuar. Ui! Bang, bang aqui. Caralho, fiquei cego pra... Ah, filho de vacilo. Muito silêncio, muita calma. Corri! Não corri, não! Me agrada! Nossa, saca, filha da puta. Me agrada! Me agrada! Eu tô dentro do bombe. Vai entrar, vai me pegando a paca, essa porra desse termais filha da mãe. Ted, perdeu. O desativador tá aqui, o desativador tá aqui. Se você quiser me levantar, eu aceito. Onde eu marquei. O desativador tá aqui, onde eu marquei. Eu vou, eu vou, eu vou. Só não morre. Ah, Edson vem. Se nunca, se nunca tem. Vem cá do meu lado aqui, vem cá do meu lado aqui. Me levanta! Arreda pra cá, cara. Você é bugado aí. Tá bugado, arreda pra cá. O desativador tá ali, Patife. Cara, eu tô correndo porque um cara me marcou. Você tá desprotegido. Vem aqui, ó, onde eu marquei. Janela? Fiz em metade do life. É, janela. Rapel. Fica safe. Tempo aí, nossa. Fuzzi já era. Boa. Continua marca na janela. Nossa. Eu não queria falar nada, mas tá todo mundo no chat do Patife falando pro Edson calabouro. Nossa. Tem alguém, tem alguém. O último vai aparecer em 3, 2, 1 ou nós? Tá vendo? Tá vendo? Vai. Nossa. Ah, Ted. Roubou o Lindo. Viado. Minha mira foi na cabecinha do cara, né? Com atirando o Lindo. Só baixo. Só Ted. Nossa, mano, eu ia matar ele varado Lindo agora. Fiz minha parte. Não, morri. Mataram pra mim, Patife matou pra mim. Cadambo, o Edson tá na minha frente, velho. O Ted matou pra mim. Porra, eu tô em último. Ah, não tô, não. Mentira. Mano, eu me sinto mal quando vejo que o Edson tá na minha frente. Para, velho. Pô, ele é super esquilo, mano. Respeita o super esquilo aí, nego. Você é super esquilo. Vou até de IQ, velho. Vou até de IQ. O Patife, olha esses caras do servidor, mano. Tô me zoando. Não, porra. Que banir o que é? Super esquilo tem que aguentar a zoeira, porra. É isso aí. É isso aí. Mas, velho, eu sou super esquilo, mano. Eu sou foda. Mano, na moral, o cara lá vai se arrepender de ter saído. Ele falou do Patife o dia inteiro. Ele saiu, o Patife chegou. É, velho. É, velho. Ele falou que queria jogar com você, que não sei o quê. Aí, eu brinquei assim na hora. Perguntei pro moleque pra você ver. Falei assim, velho. Eu vou ali entrar na sala do Patife. Do lado do outro. É, foi tipo isso. É, velho. É uma cuba, mano. Você viu? Tô falando, o super esquilo até prevê o futuro, velho. Caralho. É, velho. Melhor espécie do planeta. Mas... Tipo, eu e o Edson jogamos com o outro dia. Hoje que nós resolvemos jogar junto, o Patife aparece. Olha aí. Nós jogamos junto todo dia, velho. Joga com o outro caso, né? Pô, eu jogo sozinho todo dia, né? Ah, não vou nem falar nada. Mas eu acho que tudo mais agora eu tenho que pagar Twitch Prime e seguir o Patife. Puta, eu acho também, hein? Hum, eu acho, hein? Deixa eu dar um sub no Patife ali, fazer tocar um Get Low. Super esquilo pede pro papai dele aí, o cartão. Melhor eu sair jogando o Pug, né? Tipo de papai, eu rogo ele. Não dá pra escutar nem a mãe. Puxa e a Marota. Aham. Quando tem esse bomb aqui, eu nem saio do lugar. Puxa e o personagem que não foi achado é a cabela. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Se não foi achado, é como você sabe. Olha os caras, os caras marotando. Olha pra cara de novo! Nossa, eu cheguei atrasado pra ele pra pegar ele. Ah! Uh! Ah, eu não consigo jogar, mano. Eu patico, velho. Desconcentra aí, carai. Mano, você já não joga nunca. Damn! Mais respeito, hein? Esse foi o famoso de graça. Né? E eu tô com medo de botar a cara... Nossa, eu tô mirando onde não tem porta. Que legal. Quem tá samanitando smoke aí, se eu for saber? Ah! Socorro! 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 Vou tacar a granada. Buck, não passa na frente, Buck. Minha mira tá sem freio. Sua mira tá certeira. Sem freio. Aí o grado joga smoke na minha cara. Aí o grado passa na minha frente toda hora. Foi jogar uma granada que sou desses. Moleque, eu fiz tanta cagada agora. Eu me movimentei que nem um mongo por esse mapa. Cadê a novidade? Ai, olha. Olha aí. Nossa, que round nojento, mano. Meu Deus. Pior é eu mirando na parede, achando que vou ver alguma coisa. Oh Buck, se eu pular aqui pra não tá acima da couve? É claro. Nem pulando a frente, velho. Tô a bala, Ted. Caralho. Vou pular, velho. Pega o outro lado. 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 Nem ferrando. Ai, eu tô só pit não, meu Deus. Tem um passe lá no fundo. Ai, você fica passando na minha frente. Caralho, vocês vão ter certeza, mano. É o senhor. Eu tô protegido novamente. Não, não. Vai sair dali. Ficulhando eu não marquei. Ficulhando eu não marquei. Ficulhando eu não marquei. Ficulhando eu não marquei. Se funcionar a bateria eu localizo. Opa. Pulse tá aqui, ó. Pulse tava por aqui, ó. Boa, Ted. Boa, Ted. Ah, do lado. Tem outra aqui, tem outra aqui. Tem outra. A caveira tá no chão e tem um cara em pé ali. Pegou o Ted. Boa, boa, gente. Boa. Vai, Twitch. Continua brilhando. Ó, por aí a caveira tá sastejando, hein. Aê, vai, vai. Caveira. Ah. Vem plantar, vem plantar. Eu tô lá dentro. Tô lá dentro. A caveira correu pro raio. Caralho. A caveira já caiu, hein. Não, mas ela tá no meio aí do mapa. Boa, boa. Pulse aí. Tá aqui, tem que ir comigo. O desativador está ativo. Protejam-o a todo custo. Vem carregando. Boa, time. Boa, Edson. Caralho. Super estilo. Só 10. Apenas o final do vídeo, velho. Apenas o final do vídeo. Tem que ganhar essa porra, caralho. Nunca eu cheguei pro ativo, pô. Nem eu mesmo. Eu tô matando mais que o Golden Skull. Tem que ter, depois desse, tem que ganhar outra ainda, hein. Não acaba por aqui, não. Vambora. Eu tava jogando bem até o Patife entrar com o Patife. Alguém quer egg, velho? Alguém quer egg? Ah, tanto faz. Eu jogo mal com todos. Um rugão mesmo. Porra, aqui vamos cozinha, né? Cozinha é menos pior nesse vídeo. É menos pior. Menos pior. Menos pior. Eu vou de smoke que eu vou... Ô Patife, o que você acha do mapa novo, Patife? Mano, então. Tá escuro, né? Pra variar. Pra variar. Tá escuro, tá todo varável. Tá um puta labirinto. Ah, nem tá tão varável. Pior é o labirinto mesmo. É, tá um labirinto, mano. É corredor atrás de corredor. Puta vida. A salinha atrás de salinha. Eu assisti no vídeo, eu me perdi no vídeo. Imagina jogando. E uma casinha que eles podiam lançar de novo no lanço, né? Pois é, né, mano. O mapa quanto menor, mais legal de jogar, velho. Caralho. Meu Deus, mano. Bora lá. Mas tá maneiro, tá maneiro. Não tá zoado, não. Eu quero os operadores novos logo, mano. Aqueles operadores são muito legais. Mano, eles adiaram pra dia 5 ainda, velho. Fiquei muito pistola. Agora foi só console que adiou? Não. Não, eu fiquei sabendo que era pra todos, mano. Dia 5 pra lançar. Eu não tô acompanhando, não. Não sei se... Amanhã vai lançar pro teste server e dia 5 pra... Quem que tomou todo o teste? Quem que tomou todo o teste? Quem que tomou todo o teste? Eu acho que... Eu matei todo o teste. Eu acho que... Server já lançou, porque tava atualizando mesmo. Mano, o Hulk tá invisível pra mim. Ué. O meu também. Bugsoft. Tá no bugsoft. 10 segundos restantes. Eu vou ficar... Eu vou ficar no meu pixelzinho aqui, que eu pego todo mundo daqui. 5 segundos. Isso é um pegador de pixels. Olha, vou destruir essa câmera da Valk. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. E aí, Valk? Cadê essa câmera da Valk? Mano, onde que fica nesse mapa aqui? Porque ele é o menos piota. Maluco, essa câmera ficou muito boa. Nossa, eu vou pegar rápido. Só que eu vou pegar rápido. Só que eu vou pegar muito rápido. E essa câmera aleatória aqui? Em cima da pia? Ah, camerasaleatórias.com.br. É tipo, uma câmera em cima de uma panela. E agora que sua câmera pegou a baladinha lá fora. Já pegaram a câmera. Ó, vai entrar aqui, ó. Já tem glass, é glass, é glass. Só no espontável, só no espontável. É glass? Deixa eu ter certeza. Tira a cara! É glass. Reibora. Reibora. Reibora também. É glass. Tem Reibora também. Deitei, mas tem o glass. Ai, caralho. Nossa. Aonde? Da porta lá, a Ibana. Ibana rodou então. Errou. Nossa, a Ibana nem mira. Caramba! Meu Deus. Tá na janelinha lá ainda? Tem um aqui comigo. Onde eu peguei? Não, janela da cozinha aqui não tem ninguém. Levei o meu? Não. Onde o Smoke tava aí, tava Ibana, mas já mataram né? Onde? Aonde? Vem janela da cozinha pra mim. Vem janela da cozinha pra mim. Vou ver, vou ver. Não tem ninguém. Ninguém, ninguém? Não. Não. Ai, caralho. Da onde isso, véi? Ah, tem um cara no bar, mano. Bar azul. Putz, tá muito meado, véi. O outro tá onde? Caralho, irmão. Tem um pingo de vida, véi. Putz, que movimento. Segura aí, Edson. Na hora que ele entrar, eu aviso pra você. Beleza. Onde eu pinguei o Smoke? Eu acho que eu consigo ver a hora que ele entrar aqui. Mas é que o foda dessa porta é que tá aberto, véi. Nossa, os caras não quebraram uma câmera, véi. Famoso pior que o SuperSkill. Tem um cara lá fora ainda, tem um cara... Eu tô com medo de sair aqui, o cara tá aqui, véi. Nossa, tem um cara que acabou de entrar. Uma Twitch acabou de chegar. O Thatcher tá aí dentro muito meado, véi. Chegou aonde? Por fora, nas ruínas. Destruiu a câmera. Um aliado restante. O quê? Eu vou pingar. Quer outra? Nossa, mano. Pinguei onde ela tava ali, ó. Tá tirando teu banheiro, galera. Caraca. Tá tirando teu banheiro já, mano. Ó, Golden. Jornal da cozinha. Jornal da cozinha. Jornal da cozinha. Calma. Sua esquerda. Tá indo na esquerda dele. Jornal da cozinha. Ah, mas quem eles vão tocar, cara? Não fui eu? Ó, tá na janela da cozinha. Sua esquerda, cara. Relaxa. Fiz na sua esquerda. Tá com gás. Espera. É, 20 segundos, mano. O gás é a sua vitória agora. É só segurar e tirar a cara. Ó, na porta. Acabou de olhar a granada aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Ele já sabe o que você tá aí. Sabe não, sabe não. 15 segundos. Ativador de bomba em posição. Saiu a Twitch, saiu lá pra fora. Olha que tá com gás. Não é moçando, não é moçando, não. Escutou. Tá na sua esquerda aí. Nossa, tá lá fora, tá lá fora. Quer outra? Tá na janela da cozinha, Spar. Desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Tá com gás aí defuso. Defuso, defuso. Defuso, só fica em defusão, mano. Ah. Boa, boa, boa. Valeu, valeu. Se eu tivesse com a sua admirada dava pra levar. É, mano, valeu. Vou matar. Quem tava matando mais que eu aí? Opa, Tiff, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Fala tu. E o The Scapist desistiu? Desisti não, mano. Eu só preciso arrumar tempo pra gravar, velho. É porque como eu ainda vou... Mano, eu ainda nem arrumei minhas malas da Gamescom, velho. O cara gravou um credencial no pescoço. É, é sem noção, velho. Porra, não. Tô todo bugado, tio. E o meu fuso mexeu também. Isso que é o pior, né? Será que vim eu atacar de 12 com o Sled? Vai fundo, mano. Eu acredito. Ah, sei lá, hein. Se o Patinho já acreditou, eu vou. Vai fundo, vai fundo. Vou até junto com ele que pra se morrer, morre os dois juntos, pelo menos. Então, então a bad é só isso, tá ligado? Por enquanto eu dei um break no Scapist, porque tipo, eu tô sem tempo, mano. Eu quero... E o Scapist, eu gosto muito de jogar, gravar, editar, tá ligado? Eu gosto de ter tempo pra fazer uma coisa. Aquela historinha que você fez, eu curti, cara. O pessoal reclamou, mas eu achei da hora. É, mas aí é bom que eu consegui achar um meio termo, tá ligado? Acho que eu achei que o meio termo ficou bacana também. Eu tenho que assistir. Ah, não. Resumindo. Ah, eu curti. Não tem dia com o Patinho. Mas ficou maneiro, ficou maneiro. É um jogo maneiro. Eu adoro os vídeos de Battlegrounds que estéreo, velho. E é um jogo que leva tempo, né, cara? Não adianta, né? Então... É em cima? Mas na hora que você... Organizar o tempo, bota tudo bem mal de novo. O seu drone achou uma bomba. Fala. Só me arrumar, só me. Ô Patinho, pra perguntar. Você viu aquele trailer daquele filme? Pô, velho, vou te falar. Vi muito comercial desse filme, mas... Mó preguiça dele, né? Falaram que não foi muito bom, né? É. É. Claro que foi horrível, né? É, então. Não queria ser tão... Eu tava em algum lugar, eu via vários posters na rua e falei, mano, esse filme vai ser horroroso. Batata, o bagulho já é horroroso. Carregando munição! Nossa, os caras roubam até a câmera, velho. Meu Deus. Imagina aqui. Vou encher o saco com drone. Vou passar aqui na janela da cozinha deitada, porque eu fiz burrice. Só tem bar azul. Não, bar azul não. É... Bate só. Mira dentro do bar. É. Eu tô cuidando. Passar o vizinho nas costas aqui. Não. Sério. Distasiada! Ganas explosão! Eu acertei o Glass. Não dá a dizer nada, não. Graças a ela. Seráu da minha frente? Ah! Me dá cobertura! Peguei mais voltadinhos, palma queria jogar a neira系. Eu vou obar. Tinha mais alguma com a Frost. Eu mirar acho. Me dê a cobertura! RE arte! Caio! Cadê a monitor? Ele estava na cozinha velho. A Frost morreu, não? Ela tava mirado na janela da cozinha velho. Moço quente perdi. de entrada e mirada. Nossa, ela ficou... Ela tá parada, velho, no mesmo lugar. Véio, não era cozinha, mano? Ah, tava batido. Ficou errado. Barra do sol, mano. Ela tava na... Já matei, já matei, já matei. Não, velho. Tava cozinha ou não? O defuser tava lá na... Ah, não, não, não. Na sua direita tem um mira aberto aí. Vem aí, onde ele está? Vai lá pegar o defuser. Tá na janela. O defuser pronto. Vai fora. O desativador foi protegido novamente. Só que eu dei porquê. Pronta bem com a gente. Nice. Aliados venceram. Fui na frente do Golden ainda, caralho. Você tá roubando pontos, você tá ligado, né? Eu não, mano. Melhor glass do Brasil, cara. O glass mudou bem nesse round, mano. Play o barulho. Edson tá falando menos. Alguém verifica se ele tá com um infarto. Será? Olha isso. Será? Super 10 quilos. Quem acredita? Eu. Tá bom, de cozinha? Posso pegar sua caveira, Potif? Vai fundo, nego. Quem acredita na Tachanka aí? Eu acredito. É lógico, vai fundo. Já mete esse Tachanka na janelinha da cozinha ali, GG, filho. Eu tenho que perguntar sempre se o Potif acredita, porque aí eu mato. Eu perguntei a última vez, o Potif vai ter que postar esse vídeo, hein, Potif. É, velho. Vou ficar esperando aqui. Pô, se a gente ganhar, é nóis. Colete meu time. Se a gente perder essa aqui também vai ser tensa. É, vai ser. Se a gente tivesse perder essa tem que postar também, cara. Falar um absurdo dele. Ah, negativo, negativo. Ah, eu acho que eu coloco a Tachanka aqui pra eu ter uma ideia. Que esse bomba é meio bugado. Vai jogar outra, Potif? Se os amigos acharam uma bomba, eu paro de um ataque. Recarregando a polícia! Como é que essa maioria de Tachanka, velho? Não tem lugar pra pôr. Coloca a fita assim, olha. Aqui, mais ou menos. Aí você fica cravado pra lá. Ou mira o banheiro, sei lá, alguma coisa. Aqui? Sei lá, vai rumo de um jeito de marotão nos meus irmãos. Marotão assim. Obrigado. Já sei. Dispositivo ok. Vai ser aqui mesmo. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra combater. Tenho quase certeza que minha câmera caiu em um lugar muito ruim. Ted, vão espanar perto de você aí. Ó, tô bem perto de você aí, Ted. Nossa, mano. Conseguiu o cugão. Peraí, 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 peraí. Peraí. Please, please. Xuxu, xuxu. Montanha. C4 aí. Tem um drone comigo. Lançando o drone na frag. Alguém cobre essa janela do meu lado aqui? Ou essa porta? Alguém ajuda eu aqui. Já levo montanha já. Tem mais um, tem mais um chegando, Ted. Tem mais um chegando, Ted. Ah! Deixa entrar. Termite. Já tá lá dentro. Aí, aí, aí. Blitz. Beleza. Tem um blitz. Boa, boa. Blitz morto. Boa. Ah, montanha. Ah, montanha, perdeu. Ah, corri porque eu acabo a munição. Não vi que era blitz. Cuidado, caveira. Oi, tem um... Posso fazer o buraco ali pro tio? Ah, deixa eu se mover. Não, não é. Deposso a munição. É o blitz. 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 C4, plantado. Boa. Agente inimigo vivo. Uhul, desce a gente pra ti, fi. Aonde, mano? Morrer! Anela. Anela. Anela da cozinha. Anela da cozinha. Anela da cozinha. Boa. Boa. Boa time. Boa, tio. Que ligeiro, cara. Roubou o primeiro lugar no último round. Desina, eu só espero esse round pra roubar o primeiro lugar pra aparecer destaque aqui. Olha lá. Lembrando, eu sou suporte do time lá. 4 assist. Olha só. Eu babei 3 aqui. 4 assist. Respeito. Super esquilos suporte, Alex. Só vamos. Super esquilos. Super esquilos. Primeiro time. Primeiro time. Primeiro time. Primeiro time. São três, hein? Vamos outra aí pra ti. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Quem é o dano do squad já puxa...